E o time do professor Levi mudou, estava assessorado pelo professor Elano, você deve ter observado isso, o professor Elano só do lado dele, aquele negócio todo. Queremos ouvi-lo. Um pouquinho de tudo, professor Manerlei. Ontem eu falei que três, só errei no dois do Atlético. Aliás, foi lembrado hoje, por ouvintes, por ouvintes, dizendo que você estava, como é que é, iluminado, alguma coisa assim. Então, manda agora o Atlético para o Anaense e ver os caras jogarem vôlei agora de tarde. Tem vôlei agora de tarde lá. Tem vôlei. É, manda agora ver o vôlei. Reclama do Clamado agora com o estádio todo pronto, estádio Copa do Mundo. Mas olha, o co-irmão Coritiba, porque são todos co-irmãos, o relacionamento é um negócio fantástico. O co-irmão não emprestou o estádio. Alugou, não é emprestado, não quis alugar. Não quis alugar. O co-irmão é uma cascata total. É, cascata total. Mas a rivalidade é grande. É um querendo comer o outro, essa é a verdade. O Santos continua invicto, garantiu. Garantiu a passagem para a próxima fase. Impossível chegar aqui. Ah, o Atlético vai chegar na noite, inspirado aqui, meter três no Santos. Nunca. Não vai. E está tranquilo. Agora o Petralho, os caras... E a torcida começou a vaiar o Eduardo, xingar ele, burro. É a hora que tirou o luto. Porque os caras fazem lá, tiram o jogo de onde poderia ter uma chance de passar pelo Santos. Era jogando... Você não gosta disso, Vanderlei. Você fala que o estádio não... É só a opinião. Até falei ontem da caveira, aquela caveira que ficava lá no... Surgiu uma caveira lá ontem. Surgiu, mas não é dentro da arena, não é a mesma coisa. Ficou neutro, o Santos tirou vantagem. Seguindo a linha de raciocínio de vocês, o Santos está correto de jogar na Vila Belmiro e não no Pacaembu. Porque jogou no estádio, o Atlético Paranaense perdeu porque jogou no outro estádio, porque fez um negócio, fez uma negociação proveitosa com recursos financeiros abundantes para o Atlético Paranaense e vocês condenam isso porque perdeu o jogo. Se tivesse ganho, estava tudo certo. Então tá bom, então manda agora pegar o dinheiro. O futebol não vive do vôlei. É o contrário. O futebol tem que ser independente. Não, independente se fosse um show. Não, mas eu... Quer dizer... Está buscando aí, está buscando aí. Todo mundo busca o G6 para chegar na formola sonhada Libertadores. Aí você tem a chance de jogar em casa, diante da sua torcida. Não é a mesma coisa jogando no Curitiba. Você está dividindo os campeonatos, é isso? A ideia é que se fosse um campeonato brasileiro, tudo bem. Libertadores, não. É um momento decisivo. Não, é um momento decisivo. Não pode sair. Ele falou que não pode deixar de jogar. É um momento decisivo. Você não pode ir no mata-mata tendo um estágio. É a opinião que você tem. Onde você busca a vida toda... Tem um estágio tão importante como tem o Atlético. É, isso aí. Você vai falar, não, não, não. É mata-mata, agora eu vou emprestar para o vôlei e vou... E lá tem o piso, né? Que faz diferença. Tem o piso sintético. É diferente. É diferente. E outra coisa. Pediu o primeiro para o Curitiba. O Curitiba falou não. E a torcida cobrava. Para alugar, para alugar. Roberto, abriu mão por causa do lance financeiro. Mas e a competição? Você é do futebol, pô. Ganha seu dinheiro em outro momento. Não numa partida decisiva de Libertador. O Atlético tinha um acordo com o Curitiba. E ele até entrou na justiça por causa disso. Um acordo de sessão do Couto Pereira quando o Atlético precisasse. Ele já usou o Couto Pereira em oportunidades passadas. Só que o Curitiba falou não. Essa sessão era lá atrás. O Atlético não. Está valendo ainda. Mas o Curitiba... Então o Nilson está correto. Reformou o gramado. Com o irmão não existe. A torcida não estava dentro. Só que São Paulo, Palmeiras, Santos e... Eu acho que o Curitiba deveria ter cedido. O problema dele não cediu. Ele pode abrir mão e jogar no março. Não cedeu o problema dele. Eu não cederia. Deveria ter. Tudo bem. Eu acho que num futebol profissional... E pode existir parceria de um clube que amanhã... Você pode precisar de um clube que amanhã. Eu não sou aria de um clube de parceria. O Atlético de Curitiba adora fazer parceria. Para ficar contra os outros times do Campeonato Paranaense. Eles fazem parceria. Fundaram a Primeira Liga e saíram juntos. E aí? Então, eles são unidos em algumas coisas. Mas numa hora dessa, ah, não somos mais unidos. Não dá para entender. Tem algumas coisas e eles são unidos. Sim, tem coisa que... E mais, outra coisa. Como é uma arena para multiuso... Certo? Ninguém reserva para fazer um jogo de seleção brasileira de vôlei... Na segunda-feira para jogar na quinta. Não sei o que. Eu até nem sabia que ia estar. Esse tipo de reserva é feito com grande antecedência. Então, depois que você aluga para o casamento... Você não pode cancelar. Não, aqui vocês não vão casar mais porque nós vamos fazer outro evento aqui. Não dá. Não dá. É só parar para pensar que em algumas situações... Não dá. Eu acho que a mesma coisa é que show. Por que o Palmeiras não mandou um telegraminha para o André Bocelli? Bocelli, não vai dar para cantar aqui. Por que será, hein? Eu estava equivocado. Por que será que o Palmeiras não cancelou o show do Bocelli? Que é fechado um ano, dois anos antes. Ó, Bocelli, você não vai poder cantar para aquele lugar que você ia cantar. Você não vai cantar mais porque vai ter um jogo lá. É uma esculhambação. Tudo organizado, planejado. Um ano depois. Agora, o futebol é que precisa se ajeitar. Porque você vai falar que há dois anos, há dois anos antes do show do Bocelli, já tinha, já tinha a planilha de jogos? De jogos? Ah, não podemos ceder para você, Bocelli, porque nós vamos jogar lá. Ah, espera aí, ó. Este é o nosso esporte em discussão. Tchau, 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 tchau.